Então, pessoal, acabamos de chegar em Míkonos e é muito bacana estar aqui, porque a gente já veio aqui em Míkonos, fez a nossa lua de mel aqui, foi maravilhoso. E agora eu volto com a família inteira, que é uma coisa assim muito bacana, eu tô muito feliz. Mariana, Maxi! Aí a galera toda reúne. A gente tá mega cansado do voo, mas estamos animados, tem um solzinho. Daqui a pouco a gente vai chegar no seu apartamento lá no centro, vamos ver. Então, chegamos no centrinho aqui de Míkonos, lotado, gente, gente aqui, busy, busy, busy. Ali vários navios, logo aqui atrás, ó, dá pra ver os navios, gente. Muitos navios atracados aqui e chega turista toda hora pelo porto, né? Então, é incrível. Eu vou mostrar a vista aqui do quarto que a gente tá. É um apartamentinho bem no centro da cidadezinha de Míkonos, que é muito linda, famosa por aquelas vielas estreitas, tudo branquinho, muito fofo. E a gente tá aqui bem localizado. Vou mostrar um pouquinho da vista aqui do nosso apartamento. A gente tá no restaurante de Caterina, esse daqui eu, Mariana, Coen, tá todo mundo ali. E assim, aqui é engraçado que a gente fica no balcão, assim, com a vista, assim, com o mar. É uma coisa linda. É muito bonito. Tá cheio de peixe aqui, na água transparente, cristalina. Gente, dá um tchau aqui pra mim pro meu vídeo. Aqui, ó, dá tchau a Quentin, Mariana, dá tchau aqui, Maxi. Muito bacana tá com eles aqui. E aqui, a gente olhando a vista. Tá bonita a vista? Muito bonita a vista. Só que você é mais bonita, mamãe. Adorei. A vista é linda. Pôr do Sol e Míkonos. Cada um quer pegar um lugar mais legal pra ver o pôr do sol. A gente tá em Mirovênese. É um lugar muito legal. É o Ponte de Mico, cheio de barzinhos, cheio de gente. Todo mundo aqui esperando. Então, é um lugar muito bacana pra você vir, pra você ficar, tomar um drink e esperar o pôr do sol. Maravilhoso. Voltamos ao nosso ponte preferido pra comer o waffle. E a gente acabou de chegar, gente. É muito bom. Ontem a gente veio aqui. Agora a gente repetiu. Mariana já tá comendo o dela. Eu vou mostrar o nosso. E é bem localizado, tipo um gelato. E fica aqui bem em frente, assim, a esse pontezinho aqui da Little Venice. Vale a pena conferir. E eu vou mostrar pra vocês agora o nosso waffle. Mariana aqui tá comendo o dela. Parece que tá uma delícia. Gente, que isso. Tá gostoso, Mariana? Aham. Olha aqui. Que loucura. O meu tem banana. O da Mari tem... O que é isso aqui? Tem morango, né? Calizoso. Órgão. 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 Tchau. Tchau.